Agora eu vou mostrar pra vocês um dos cavalos mais bonitos que eu já conheci pessoalmente. Também garanhão do Aras, Fábio José. O Apolo del Rancho. Apenas eu cheio de zorreiro na quimera vista. Cavalo de uma produção espetacular. A produção desse cavalo é fantástica. Olha a beleza desse cavalo. Olha que cavalo lindo de morfologia. Impecável, 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 impecável. Se a mostra sozinho. Tá aí. Um grande raçador, Apolo del Rancho, produtor em vaquejado, produtor em três tambores. Um cavalo muito refinado, muito, muito bonito. E agora mais uma super doadora e também craque. Ah, super pine easy. Que éguaça. Olha a lazana linda da frente aberta, os dois pés calçados. A festa sabe ser bonita. Uma filha do grande Roland easy. Olha que estrutura dessa égua. Vimos alguns filhos agora ali dela com o Troy Fitch. Outro com o Apolo del Rancho. Outros muito bonitos. E agora tá aqui pra vocês, a pine easy. Mais uma do grande time do Ares Fábio José. Linda, linda, linda. E agora tá aqui pra você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.